Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, sabadão, dia 23 de outubro e hoje o solzinho acho que vai sair aqui em São Paulo, hein? Como que tá aí nossa cidade? Pessoal, se preparem porque saiu em cima da hora! Trago informações novas pra vocês, informações importantes pra quem não acreditou. Tem uma novidade incrível pra compartilhar com vocês. Eu disse que o governo iria passar o final de semana trabalhando com base em diversas decisões, ainda mais o ministro da Economia, Paulo Guedes, que pensou ainda, segundo interlocutores, e pedir demissão, a pressão tá grande em cima do governo, prorrogação do auxílio, é muita alteração que ele precisa fazer e precisa ter dinheiro pra pagar. Mas a grana já apareceu e isso vai beneficiar também aposentados e pensionistas, é isso mesmo! Você se prepara porque eu trago aqui informação de utilidade pública pra todos que recebem benefício previdenciário, seja aposentadoria, pensão, auxílio doença, BPC Loas, não importa o tipo de benefício. O que importa? Você recebe benefício previdenciário? Então, esse vídeo aqui é pra você! Mais um Boletim NSS aqui do canal Alô e NSS, o canal amigo do Aposentado e Pensionista. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma manhã. Hoje eu acordei bem cedinho, hein, pessoal? Vocês acordam cedo por aí também? Por falar nisso, deixa aqui nos comentários qual é o horário que você está me assistindo. Será que você está aqui comigo às sete e meia da manhã? Ou você acordou um pouquinho mais tarde? Ou foi fazer outras coisas e assistiu depois? Eu quero saber, deixa aqui nos comentários qual é o horário que vocês estão assistindo aqui o canal, que eu quero ver qual é o horário que o pessoal costuma aí estar mais tranquilo pra estar assistindo o Alô e NSS, pra gente sempre continuar postando conteúdo de utilidade pública nos melhores horários para você. Então, contribua deixando aqui nos comentários, beleza? Também deixa aqui nos comentários, pessoal, o que vocês vão fazer aí nesse final de semana? Já se programaram? Geralmente de sábado é dia de churrasco e feijoada em muitas casas brasileiras. Por aí é isso também? O que é o almoço de vocês dia de sábado? Tem alguma cultura por aí ou não? Vão comentando aí, pessoal, o que eu quero saber. E olha, o Alô e NSS, além de ser um canal de informação, explicação, orientação, notícias sobre benefícios previdenciários, porque o Alô e NSS é um canal exclusivo de assuntos previdenciários. É isso mesmo, o Alô e NSS, nós falamos aqui pra quem é aposentado, pra quem é pensionista, para pessoa com deficiência, idoso, que muitas vezes não sabe quais são os seus direitos. Então a gente tá aqui pra te informar, porque informação é poder. Com informação, pessoal, ninguém te passa a perna, você pode aumentar o valor da sua aposentadoria, você pode pedir revisão, você pode viajar de graça, você pode ter desconto em um monte de lugares, você pode ter direito a adicionais, você tem preferência até na justiça, você pode furar fila na justiça, sabia disso? É, são alguns, apenas alguns dos direitos, além dos previdenciários, que você, idoso, pode ter. Então, o Alô e NSS está aqui para poder acabar com essas dúvidas, para poder trazer informação, coisas que muitas vezes a mídia não te traz. Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito, não perca tempo. Alô e NSS é um canal exclusivo de NSS, você quer saber algum assunto previdenciário, é aqui que você vai encontrar. Além de informação, somos a sua maior rede de apoio. O Alô e NSS apoia a causa e a luta dos aposentados e pensionistas, dos idosos e das pessoas com deficiência. Se você quer ajudar a somar nessa luta, é só você ser inscrito no canal, é de graça, não paga nada. É só clicar nesse botão vermelho que tem aqui embaixo do vídeo, pedindo para você se inscrever. Clicou, estará inscrito, ele vai ficar cinza, vai aparecer que está inscrito. Toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado. Pessoal, também deixa o gostei aí no vídeo, olha tanto de gente que está chegando, que alegria ter vocês aqui comigo. Vai deixando joinha aí para fortalecer nosso trabalho e aquecer na nossa manhã e fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, porque eu trago informação do interesse de vocês aposentados. É isso mesmo, vou falar do 14º salário e NSS e também dos demais benefícios da decisão que o governo anunciou que vai mudar milhares e milhares de vidas. Isso vai impactar o Brasil inteiro, presta atenção, porque você vai ser impactado. Então você precisa ficar até o final para não perder nenhum detalhe. Também convido vocês a conhecerem nossa página no Facebook, o Alô e NSS, lá tem muita coisa acontecendo também. Agora o Alô e NSS também está no Instagram, TikTok, Kawaii, todas as redes sociais aí, é só pesquisar pelo nosso nome, Alô e NSS, ou clicar no link que eu deixei no primeiro comentário. Então não esqueça de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar o vídeo e a charada do dia de hoje, olha só, é da nossa querida Maria Barbosa. Maria Barbosa, um beijo meu amor para você, obrigada pelo envio da charada. Maria Barbosa, ela é inscrita aqui no canal Alô e NSS e ela deixou essa charada para ver se você vai acertar. Será que você acerta? Eu acertei de primeiro. Será que você também vai acertar? Essa eu quero ver. O que é o que é? Quem faz não usa, quem usa não vê, quem vê não quer usar. Você sabe o que é? Eu acertei de primeiro essa daqui, hein? Será que alguém vai acertar de primeiro junto comigo? Charada da Maria Barbosa. O que é o que é? Quem faz não usa, quem usa não vê, e quem vê não deseja por mais belo que seja. Deixa aqui a sua resposta já, já eu trago a resposta que é a nossa querida inscrita Maria Barbosa deixou. E não esqueça, você quer ver sua charada aqui no canal também? Quer que seu nome seja aqui divulgado? É só deixar sua charada nos comentários. Faça como a Maria Barbosa. Não esqueça de começar a sua mensagem com a palavra charada. Isso facilita a gente localizar a sua mensagem no meio de tantas outras que estão aqui nos comentários. Também, não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem que você colocou a charada. Pois muita gente envia a charada, mas não deixa a resposta. E sem resposta não tem como os inscritos saber se acertaram ou se erraram. Então deixa essa charada aí que eu tenho certeza que você conhece alguma e já pensou? Quem sabe amanhã é a sua charada que eu vou ver e colocar aqui no canal. Todas as charadas são lidas, todas. Então deixa a sua aí agora e vamos para o aumento do salário mínimo. Pessoal, olha só. Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou que elevou de 6,2% para 8,4% a estimativa de inflação em 2021 medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. Mas o governo já vai anunciar mais uma alteração e eu vou trazer aqui para vocês nessa próxima semana. Por isso é importante, se você não é inscrito no canal, se inscrever e acompanhar. O INPC é a base da correção anual do salário mínimo pelo governo. Se esse aumento previsto se confirmar e não haver mudança no cálculo, o reajuste do salário mínimo em 2022 também será maior que o estimado anteriormente. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.100,00 e com a nova previsão para o INPC no acumulado de 2021, o valor subiria para R$ 1.192,40 no ano que vem. Esse valor está a R$ 23,40, acima da última proposta oficial do governo para o salário mínimo em 2022, divulgado em agosto no valor de R$ 1.169,00. Só para vocês acompanharem aqui comigo, rapidinho, o histórico do aumento do salário mínimo, olha só essa evolução desde o ano de 2005. O salário mínimo começou com R$ 300,00, depois passou para R$ 350,00, R$ 380,00, R$ 415,00. Quem se lembra aí desse salário mínimo, desse valor? R$ 465,00, R$ 510,00, R$ 545,00, R$ 622,00, R$ 678,00, R$ 724,00, R$ 788,00, R$ 880,00. Depois ele foi para R$ 937,00 em 2017, passou para R$ 954,00 no ano de 2018, depois pulou para R$ 998,00 no ano de 2019 e aí em 2020 com pandemia foi para R$ 1.045,00 e esse ano de 2021 se encontra no valor de R$ 1.100,00 o salário mínimo vigente no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro precisa aumentar já daqui dois meses, né? Porque o ano já está acabando, daqui dois meses o salário de todos vocês irá sofrer um reajuste. Qual reajuste será esse? A Constituição, ela determina que o salário mínimo tem que ser corrigido ao menos pela variação do INPC do ano anterior. Embora o salário mínimo de R$ 1.100,00 não repousa a inflação do ano passado em 2021, porque o presidente fez uma medida provisória, ele aplicou uma correção de 5,26%, mas depois saiu a inflação e ela foi medida pelo INPC e somou em 5,45% no ano passado. Então a gente teve um salário defasado que nem a inflação chegou a cobrir. E para que não houvesse perda do poder de compra, o valor do salário mínimo deveria ter sido reajustado para pelo menos, no mínimo, R$ 1.101,95 esse ano. Em agosto, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, que inclusive foi um dos que pediu demissão lá do ministro da Economia, Paulo Guedes, ele informou que a compensação dos R$ 2,00 devidos pelo governo será feita no fim desse ano, quando for enviada a medida provisória que corrigirá o salário mínimo em 2022. Só para vocês entenderem aqui o cenário atual, a cesta básica já consome até 65% do salário mínimo. Veja só aqui alguns estados para vocês se basearem, como Porto Alegre, que é um dos mais caros, R$ 664,00 a média da cesta básica. Veja que de Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Campo Grande, Curitiba, passa de R$ 600,00, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, estão ali próximos, entre R$ 560,00 e R$ 594,00, e aí tem Fortaleza por R$ 552,00, Belém por R$ 530,00, Natal por R$ 508,00, Recife por R$ 491,00, João Pessoa por R$ 490,00, Salvador por R$ 485,00, e Aracaju ficando em último lugar, né, de cesta básica de preço em R$ 456,00, então a cesta básica mais barata se encontra na região de Aracaju, mas esse barato está caro, já é meio salário mínimo. Então, pessoal, a cesta básica já consome até 65% do salário mínimo vigente, então ele tem que aumentar, vamos pressionar mais um pouquinho aí o governo para dar um aumento mais justo, mas especialistas já preveem esse aumento do salário mínimo de R$ 1.100,00 para pelo menos R$ 1.200,00. Será que rola? O que você acha? Qual é o valor que você acha que o governo vai dar? Deixa aqui nos comentários. E olha só, trago excelente notícia, o adicional de 25% em todas as aposentadorias, e não somente para aposentados por invalidez. Quem aí se lembra do projeto de lei que está em tramitação no Congresso, que garante um adicional de 25% junto à sua aposentadoria, independente se ela é aposentadoria por invalidez ou não, porque atualmente já existe esse benefício, mas somente quem é aposentado por invalidez e que possui aí necessidade da ajuda de terceiros para a realização de atividades básicas do dia a dia. Mas com esse projeto, o adicional passaria para todas as aposentadorias, seja aposentado por idade, aposentado por tempo de contribuição, não importa se você precisa de ajuda de terceiros para atividades básicas do dia a dia, você poderá solicitar um adicional de 25%. Mas para isso acontecer, precisa aqui de uma observação, que é o que eu vou trazer agora para vocês, que é uma mudança importante. Antes dela se concretizar, tenho aqui que compartilhar o que aconteceu para você entender. Então, após o Supremo barrar o adicional de 25% para todos os aposentados do INSS no primeiro semestre, nós temos uma grande notícia. De todos os aposentados do INSS que necessitam da ajuda de cuidadores e não somente dos aposentados por invalidez permanente, foi parar no Supremo Tribunal Federal, o STF, que negou o direito de extensão no primeiro semestre. Bom, pelo menos um processo aí que o STF já deu a resposta, né? Mesmo negativa, pelo menos ele julgou, porque tem vários processos parados junto ao STF, esperando uma decisão para poder aí valorizar a questão, mudar aí, definir a vida, o futuro dos aposentados e pensionistas. E esse daqui já foi julgado, porém, o STF negou, eu já vou explicar o porquê que ele negou. O objetivo, só para vocês entenderem, era que todos os segurados que ficaram incapazes de realizar atividades diárias sem o amparo de terceiros, como se alimentasse, vestir, tomar banho, etc., passassem a receber o valor extra, ainda que seus benefícios originais não tivessem sido concedidos por invalidez. Mas no dia 11 de setembro, tivemos uma grande notícia a respeito desse tema. O projeto de 2018, que já pedia para fazer com que todos os aposentados ganhassem esse benefício, desde que provasse que precisa de ajuda permanente de outra pessoa, ele voltou em tramitação na Câmara dos Deputados. Pessoal, o que aconteceu? O STF, ele deu a negativa do adicional para todos os aposentadorias, porque ele disse que ele julga o que está na lei. Ele só pode obrigar o governo a pagar o que está na lei. Ele não cria a lei. Quem cria a lei é o Congresso, é os deputados, os senadores. Ele olha a lei e julga. Está sendo lesado? Então, ele condena a pagar. E como na lei fala que é só aposentadoria por invalidez, ele disse o quê? Olha, eu não posso interferir nisso. Não cabe a minha competência. Isso é competência do Executivo junto com o Congresso. E aí são os deputados e senadores que têm que entrar em um consenso e fazer a alteração da lei para poder modificar isso. E aí aconteceu que o projeto de lei 10772 de 2018, que visa estender para todos os tipos de aposentadoria o direito ao adicional de 25% sobre o valor do benefício, se o segurado comprovar que precisa de ajuda permanente de outra pessoa, voltou a tramitar na Câmara dos Deputados. Então, o adicional será concedido, mesmo se o total da aposentadoria ultrapassa o limite do teto previdenciário, que está mais de R$ 6.400. E atualmente, a lei de benefícios previdenciários, que é a lei 8.213 de 91, ela permite esse adicional apenas para quem é aposentado por invalidez que necessite de uma ajuda permanente. Olha só, no dia 11 de setembro, nós tivemos uma mudança importante nesse projeto. Esse projeto, ele está aguardando um parecer do relator na Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão do doutor Luizinho. Veja aqui que foi designado a relatora, que é a deputada Benedita da Silva. Isso foi no dia 11 de setembro. E aí, pessoal, esse projeto, ele aumenta pagamentos, ele aumenta pagamentos previdenciários, e ele ganhou já o relator, é a Benedita da Silva, ela é do Partido dos Trabalhadores e é do Rio de Janeiro. Esse é o PL 10772, anota aí esse número, 10772 de 2018. Ele voltou a tramitar na Câmara dos Deputados após a decisão do STF sobre o adicional de 25%. Ele busca acrescentar a lei de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e das outras providências, estender para todo mundo. Você é aposentado, não importa qual é o tipo de aposentadoria, você teria direito ao acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria, caso você comprove que necessite aí de uma assistência permanente de outra pessoa. Vocês estão entendendo isso? E o que precisa para esse projeto agora ser aprovado para ele andar? Ele está numa fase que o 14º salário estava no mês passado. Ele está aguardando aí, pessoal, que seja o relator, dê o seu parecer positivo. Então, temos que cobrar a Benedita da Silva nas redes sociais, fazer pressão para que ela dê o parecer, porque agora está com ela e depois, olha só, ele está aqui. Ele tem que ir para o CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação e depois para a Comissão de Constituição e Justiça. Temos que pressionar para esse projeto aí acontecer. Olha só, quem ganha R$2.500, por exemplo, se ter esse adicional de 25%, vai passar a ganhar de R$2.500, R$3.125, um aumento de R$625. Ah, eu ganho R$1.800. Você vai ter R$450 a mais aí no seu pagamento. Vai ganhar R$2.250. Ah, eu ganho R$4.500. Quem ganha R$4.500 é só fazer as contas. 25% em cima dá R$1.125 de aumento. R$1.125 ajuda, não ajuda? Então, tem muita gente aí deixando de ganhar dinheiro por causa disso. E quem é aposentado por invalidez, não esqueça que você já tem esse direito. Então, se você consegue comprovar que precisa de ajuda de terceiros para atividades básicas do dia a dia, não deixe de solicitar o requerimento do seu benefício através do meu INSS site ou portal ou entre em contato no 135, que é a central de atendimento da Previdência Social. Tá bom? Pessoal, vamos cobrar a Benedita para esse projeto avançar? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se eu posso contar com você. E olha só, charge do dia. Vamos no nosso momento de reflexão. Já já desce no quarto salário. Ainda tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Mas olha só, pessoal. Tá vendo aqui esse homem plantando as árvores? Olha só que legal. Olha o pensamento dele. Ele planta hoje, hoje está tudo pequenininho. Mas daqui a uns anos já vai estar do jeito do pensamento dele. Você sabia que plantar árvores ajudam a combater o aquecimento global e regulam a temperatura do nosso planeta? Quem aí sabia, pessoal? Vamos começar todo mundo a plantar uma árvore? Você já plantou árvore alguma vez na sua vida? Sim ou não? Quem ainda não teve a oportunidade? Essa pode ser uma. Olha só que legal. E tem as sementinhas lá, dá para você plantar. É muito bacana, pessoal. Porque o nosso planeta, ele só precisa ser cuidado. Se cada um fizer sua parte, a gente vai aí conseguir conservar esse planeta por milhares e milhares de anos. Mas tem que começar agora as atitudes. Porque as árvores, elas demoram também crescer. Demoram anos. Então, temos que começar agora. Quem aí topa o desafio de pelo menos plantar uma árvore até o final desse ano? Quem topa? Deixa aqui nos comentários. Eu topo o que eu quero saber. Uma árvore? Todo mundo? Quem aí topa? Vai deixando o like no vídeo. Eu quero ver quem aí toparia plantar uma árvore pelo menos até o final desse ano. Deixa aí. Vocês têm árvore frutífera? Ou tem alguma planta frutífera aí na sua casa, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Que eu quero saber também. É muito legal, né? Essas árvores são mais saudáveis também. Todo mundo aí cuidando da natureza. E olha só. Pagamentos. Vamos falar dos próximos pagamentos. Começando com quem recebe benefícios até um salário mínimo. Segunda-feira, dia 25 de outubro. Olha que surpresa maravilhosa. O INSS começa a liberar o salário de quem é NIS final 1 e recebe até um salário mínimo. Na terça-feira, o pessoal do NIS 2 na quarta, NIS 3 na quinta, NIS 4 e sexta-feira encerra os pagamentos da semana para quem recebe benefícios até um salário mínimo com o final do NIS 5. Então, NIS 1 ao 5 vão pegar o seu salário de outubro agora da segunda até sexta-feira. Já o pessoal do NIS 6 em diante começa no dia 1º de novembro e vai até o dia 8 de novembro. O pessoal que recebe acima de um salário mínimo vai ter que esperar um pouquinho. Sem ser essa semana a outra do dia 1º de novembro vocês vão pegar também o salário de outubro e vai os pagamentos até o dia 8 de novembro. E olha só. Décimo quarto salário pode ser aprovado por medida provisória. Como assim, Ana? Pessoal, a esperança é a última que morre. Não é esse o ditado? Olha só o que está acontecendo. Eu vou explicar agora para vocês isso. Existem atualmente dois projetos para aprovação do benefício no ano de 2021. O mais antigo do senador Paulo Paim e o mais recente do deputado Pompeu de Matos. E qual que é a diferença entre os dois projetos? Por que as pessoas ainda têm que continuar lutando para que ele possa acontecer? Vamos lá. Valor. O do Pompeu de Matos antes ele era limitado a dois salários mínimos. Lembra? Mas na Comissão de Seguridade Social e Família a Flávia Arruda que era acompanhando a relatora do projeto ela fez o que? Ela tirou o limite dos dois salários mínimos. E agora ele não tem mais essa alteração. Ele não possui limite. Ele está igual do Paulo Paim. Os dois serão o dobro do valor se você conseguir ele se ele for aprovado. O número de parcelas do Pompeu de Matos está para pagar em três anos consecutivos. 2021, 2022 e 2023. O do Paulo Paim uma parcela só em 2021. O local de tramitação que ele se encontra o do Pompeu de Matos está na Comissão de Finanças e Tributação. Na Câmara dos Deputados. O do Paulo Paim encontra-se no Senado Federal. E quem recebe ambos projetos vai ser o mesmo grupo de pessoas por enquanto se eles não alterarem que é o pessoal do Auxílio Doença Auxílio Acidente ou Aposentadoria Pensão por Morte ou Auxílio Recusão. E quem ficou de fora da lista não vai receber o 14º se ele for aprovado do jeito que está o texto. O pessoal do BPC Loas que é o Benefício de Prestação Continuada o pessoal da Pensão Mensal Vitalícia o Auxílio Suplementar por Acidente de Trabalho e o Amparo Previdenciário por Invalidez do Trabalhador Rural. O benefício sendo aprovado seria pago automaticamente para quem recebe os benefícios do INSS excluindo esses que não têm direito. Então, só reforçando novamente, quem vai receber o 14º se ele for aprovado. Aposentados, pensionista, Auxílio Doença, Auxílio Reclusão e Auxílio Creche. Beleza? Ficou claro? O que precisamos nessa etapa agora, pessoal, é de um apoio maior popular e também de um apoio maior de deputados e senadores, pois apenas Pompeu de Matos e Paulo Parim é que estão em defesa dos beneficiários do INSS na luta desse projeto. E o projeto 4367 do deputado Pompeu de Matos ele pode estar em pauta já nessa próxima quarta-feira. Quando a gente olha lá o presidente da Comissão de Finanças e Tributação Júlio César pautou novamente dia 27 do 10 ele vai aí ser novamente pautado e a gente espera que ele seja votado e aprovado. Já que ele foi retirado da pauta no dia 20 e já que no dia 13 ninguém compareceu, né? Os deputados que tinham que comparecer não formou coro o suficiente para a votação. Lembrando que o projeto pode ser aprovado por medida provisória. Tudo isso, pessoal, pode acabar e pode ser resolvido com uma canetada. Mas essa canetada dependeria do presidente Jair Bolsonaro já que ele assinou várias medidas provisórias ao longo do ano. Nós temos nossa maior chance em mãos para aprovação do 14º salário INSS para aposentados e pensionistas. O abono natalino dos beneficiários do INSS tem que ser votado e aprovado. A pressão tem que ser agora. Quem está junto deixa o like, comenta aqui nos comentários eu apoio porque é importante a sua manifestação nesse vídeo para a gente entender se vocês querem que continue lutando pelo 14º já que chegamos até aqui ele vai entrar em pauta agora quarta-feira ou vocês querem que abandone o projeto e deixa o congresso fazer o que quiser. Qual que é a opinião do aposentado pensionista? Quer ou não o 14º? Precisa ou não do 14º? Quem precisa luta até o fim. Não é verdade? Sim ou não? E olha só nós estamos aqui em outubro certo? Se o 14º salário for aprovado ele pode ser pago aqui em dezembro junto com o salário de dezembro de vocês que começa do dia 23 de dezembro e vai até o dia 7 de janeiro. E a tramitação do projeto ele está aqui na comissão de finanças e tributação e agora ele está aguardando a votação que está prevista a próxima data para quarta-feira dia 27 de outubro já dentro dessa semana. Então é o momento da gente pressionar da gente fazer bastante barulho porque essa semana é uma semana decisiva para o 14º. Ana e se o 14º for aprovado? Se ele for aprovado ele vai para outra comissão lá na Câmara dos Deputados que é a comissão de Constituição e Justiça que eles vão olhar se o projeto é constitucional ou não é o jurídico que avalia mas esse daí é mais tranquilo ou a comissão pior a mais difícil digamos assim a mais preocupante é essa que ele está agora porque é a de finanças e tributação é a que fala da onde tira o dinheiro sem cometer um crime de responsabilidade fiscal então por isso que a gente está tão ansioso por isso que estamos cobrando tanto para que essa comissão aprove de fato o 14º as outras já são bem mais tranquilas porque já tem um aval aí geral de todas as outras comissões é bem mais difícil ele ser reprovado passando aqui para frente e aí ele passando na comissão nessa última comissão de Constituição e Justiça ele vai direto para o Senado e aí o Senado Federal a gente pressiona os senadores é a vez de pressionar o Rodrigo Pacheco que é o presidente do Senado para fazer ele pautar e votar o 14º salário ele pautando e votando é o presidente Jair Bolsonaro quem vai ter o poder de assinar a sanção ou veto desse projeto se o presidente vetar ele volta para o Congresso e o Congresso pode derrubar o veto do presidente então assim como eles fizeram com o projeto da suspensão da prova de vida até dezembro o Bolsonaro disse que não mas não adiantou na hora que voltou para o Congresso o Congresso derrubou o veto e aí está suspensa a obrigação da prova de vida até 31 de dezembro desse ano combinado pessoal tamo junto sim ou não vão deixando aí nos comentários e agora para encerrar esse vídeo de hoje olha só solicitações INSS no cartório pessoal eu tenho aqui um vídeo vou compartilhar com vocês pois a pensão por morte salário e maternidade poderão ser solicitados no cartório mais uma mudança do INSS nos benefícios previdenciários presta atenção nesse vídeo ele é bem curtinho e não sai do vídeo que eu ainda tenho mais uma informação para compartilhar tá bom então eu vou passar aqui rapidinho e eu já volto para falar com vocês a partir do dia 15 beneficiários do INSS vão poder dar entrada em pensão por morte e salário maternidade diretamente nos cartórios esse é um projeto piloto que pretende desafogar a fila de pedidos fila que é grande a Daniela deu entrada no pedido para o auxílio maternidade antes mesmo da filha nascer isso lá em 2019 a menina já aprendeu a falar está dando os primeiros passos e a mãe ainda não recebeu o benefício até hoje minha filha vai completar daqui a um mês dois anos e eu continuo em análise ela diz que já foi várias vezes ao INSS em busca de uma solução o gerente disse que não havia o que fazer ele disse que ia fazer uma caridade em me atender ainda foi assim uma caridade em me atender mas ele não poderia resolver meu problema milhares de beneficiários em todo o país amargam a mesma espera segundo o Instituto de Direito Previdenciário são quase 170 mil brasileiros na fila do auxílio maternidade e outros 200 mil aguardam a pensão por morte para tentar acelerar esse processo o INSS firmou um termo de cooperação com os cartórios de registro civil em todo o país o cidadão vai poder dar entrada no auxílio maternidade no momento do registro da certidão de nascimento o mesmo vale para o pedido para a pensão por morte o próprio cartório vai ter acesso ao sistema do INSS e vai poder dizer em tempo real se a pessoa tem ou não direito ao benefício o projeto piloto começa a valer no próximo dia 15 primeiro em Manaus Maceió Brasília São Paulo e Porto Alegre depois de 30 dias a promessa é ser estendida para todo o país a presidente do Instituto de Direito Previdenciário diz que a iniciativa é boa mas pode não ser suficiente ela explica que o problema não está no cadastro e sim no processo de análise da papelada será que o cartório vai ter condições de analisar tecnicamente essa prova esses documentos ou será mais uma análise de qualquer jeito e haverá mais indiferimentos e isso vai bater na porta da justiça depois com uma análise inadequada que pode acontecer hoje mais de 1 milhão e 800 mil pedidos dos mais diferentes benefícios estão parados no INSS à espera de uma resposta depois de quase dois anos de angústia a Daniela ainda ouviu do atendente do INSS que precisava ter paciência é muito complicado para a pessoa ter que passar por isso essa cobrança uma cobrança de algo que você tinha direito O INSS lamentou o ocorrido com a Daniela afirmou que houve uma falha na definição do órgão pagador mas que o benefício foi concedido e o pagamento será feito o mais breve possível o INSS informou também que o piloto do projeto vai permitir a verificação de eventuais dificuldades para aperfeiçoamentos e que os cartórios poderão se comunicar com o INSS caso a documentação do requerente do benefício não esteja completa É pessoal deixa aqui o que vocês acharam e olha só charada do dia o que é o que é quem faz não usa quem usa não vê e quem vê não quer por mais belo que seja você sabe o que é resposta o caixão muito obrigada Maria Barbosa um beijo para você obrigado a todos que acompanhou aqui o canal um excelente final de semana e eu espero vocês amanhã às 7h30 aqui no Boletim INSS para mais um vídeo informativo um beijo e até lá